Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Bem Fazer. Primeiramente a gente agradece a tua participação, a tua colaboração para que esse programa fique cada vez melhor, tá certo? A gente sabe que no mês de julho é o dia do amigo e o dia internacional da amizade. Então a gente já começa o programa falando para você valorizar os seus amigos, tá certo? Dê um abraço bem apertado, não esquece de dar aquela ligação e dizer o quanto você ama o seu amigo. É isso aí, o amigo te mostra quando você está errado e não para apontar o dedo, né Lígia? É mais para ver seu crescimento e sua evolução. É uma verdadeira amizade, se trata de afeto e talvez a amizade seja a relação mais importante das relações pelo simples fato de ela estar presente em todas elas, né? Exatamente, então gente, olha, só cuidado com as falsas amizades, viu? E eu sei que você sabe reconhecer, então agora a gente vai assistir um vídeo que fala muito sobre a importância de se manter o foco. Pode ver aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, Letícia, esse vídeo ele traz uma reflexão tão interessante, porque além do foco, ele fala também sobre a questão da paciência, que muitas vezes a gente não tem, né? Para resolver os problemas do dia a dia. E isso acaba deixando a gente de mau humor, estressado. Isso não é legal. É isso aí, gente. Foque e paciência. Bom, você agora vai conferir o trabalho feito pela organização Aquasis. Eles trabalham com a preservação de aves nativas do Ceará, além de desenvolverem um trabalho socioambiental com as crianças em situação de vulnerabilidade. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Cristine Negrão. Eu sou diretora de desenvolvimento institucional da Aquasis. A Aquasis é um ONG que foi fundado em 1994 com a missão de proteger espécies da fauna cearense ameaçadas de extinção. Mas a gente não dá ênfase, principalmente, apenas aos animais. A gente também abrange os ecossistemas onde eles existem e, consequentemente, também as comunidades que dividem esses espaços com esses animais. Hoje em dia, a Aquasis está dividida em três programas principais, que é o programa de mamíferos marinhos, o programa de aves e o núcleo de educação ambiental da instituição. Bom, hoje em dia, a Aquasis trabalha com cinco espécies ameaçadas de extinção aqui no Ceará, sendo três delas espécies de aves e duas de mamíferos marinhos. Além disso, um dos principais projetos socioambientais da instituição é o projeto Brigada da Natureza. Já estamos há cerca de 20 anos trabalhando com crianças e adolescentes do entorno aqui do SESC Parana, onde a gente procura resgatar a autoestima, estimular a cidadania e a educação ambiental entre essas crianças e adolescentes. Quando se trabalha com a conservação de espécies ameaçadas de extinção, a gente percebe que a gente não pode apenas trabalhar com o animal. A gente precisa englobar o ecossistema onde ele vive e, consequentemente, também englobar as comunidades que dividem esses ambientes com esses animais. E para que a gente possa trabalhar a conservação a médio e longo prazo, é necessário envolver as comunidades desses trabalhos de conservação e torná-los atores principais desses processos. Devido aos resultados positivos dos projetos que a Aquasis conduz, a gente tem recebido cada vez mais demandas dessas comunidades para atuar juntos deles no desenvolvimento de políticas públicas, no desenvolvimento de um turismo de observação comunitário junto a essas espécies. Desenvolvimento de outras atividades econômicas devido ao declínio de atividades tradicionais dessas comunidades, como a pesca no litoral leste do Ceará. Então, todas essas demandas demandam uma captação de recursos maior. Então, diante disso, a gente gostaria muito de receber o apoio de vocês e poder consolidar os nossos projetos aqui no Ceará. Manter essas espécies, né? Para que nossos filhos e nossos netos possam observá-las e terem o prazer de compartilhar um ecossistema que seja sustentável do ponto de vista ambiental. Quer conhecer o trabalho deles? Pois segue aí nas redes sociais. Bom, e para ficar por dentro de tudo o que rola aqui na Casa de Vovó Dadé, o nosso Instagram, arroba bemfazeoficial, o e-mail projetobemfazer, arroba casadevovodadé.org. Inscreva-se no canal da TVDD, deixe seu like e ative o sininho. O programa volta já! E ative o sininho. E ative o sininho. Doe 9,90 e tenha acesso a um conteúdo musical exclusivo da Casa de Vovó Dadé no DD Flix. Deixe a música tocar a sua alma onde você estiver. Eu sou professor de coral aqui da Casa desde março e a turma está maravilhosa. A gente já está com a apresentação aí em vista. O coral é um coral jovem e adulto. Acho que a partir dos 15 anos já tem pessoas que fazem parte do coral. Como é que está sendo para você estar com essa turma aqui na Casa de Vovó Dadé? Bom, eu fui aluno da UES, terminei o meu curso de licenciatura em 2018 e lá eu conheci o professor Evelter. Então o professor Evelter já sabia que eu era professor de coral, já sempre trabalhei com coral aí há mais de 10 anos. E aí ele me fez o convite e para mim foi uma honra receber e participar e trabalhar nessa casa que abre tantas portas aí nesse meio musical. E falando em tantas portas que se abrem, como você tem percebido a tua turma? É uma turma que realmente se entrega? Porque em relação ao profissionalismo a gente não tem dúvidas que você faz parte desse time enorme aqui da casa. É muito bom ver os jovens participando ativamente, recebendo aí essa oportunidade de estudar canto. Nas aulas de canto coral a gente tem técnica vocal, trabalho de respiração. E acaba trabalhando o canto individual que o aluno tem sonho de cantar, acaba trabalhando assim, dando esse apoio maior. Então o coral tem jovens e adultos e a turma está se empenhando muito. A gente tem muita coisa boa aí para apresentar, com um repertório bem popular, um repertório assim bem diversificado. Vai ser muito interessante. Agora falando um pouquinho da tua experiência, né? Quando você veio aqui e participou do Bem Fazer Musical, como foi para você estar no palco participando de todo esse processo, né? Porque afinal de contas o Bem Fazer Musical é uma extensão do Bem Fazer programa em si. Sim, eu já conhecia, já assistia ao programa Bem Fazer. E quando eu recebi o convite para o Bem Fazer Musical, para mim foi uma honra. A gente artista, né? Independente. Eu gravei o meu EP agora em 2021. Então, assim, foi um presente maravilhoso ter toda essa oportunidade que o programa Bem Fazer Musical trouxe. Quais os dias da semana que você faz o... O coral é todo sábado, a partir das 10 da manhã, de 10 a meio-dia. Perfeito. Dura mais ou menos quanto tempo esse curso? Olha, está em aberto, né? O coral que representa a casa de Vovó Dedé. A gente vai estar sempre participando de recitais, apresentações. Em julho a gente já vai ter uma apresentação fora, o Encontro de Corais. É a sexta semana da música. Então, você que gosta de cantar, você que quer aprender mais sobre a sua voz, entender sobre técnica vocal, você está convidado a participar. Rodrigo, você não é professor apenas aqui da casa de Vovó Dedé, né? Você também dá aulas particulares, né? Dá aula em outros lugares. Para quem está em casa e quer conferir o teu trabalho, quer ser teu aluno, como é que as pessoas fazem para te encontrar? Olha, eu trabalho com coral infantil, coral jovem, coral adulto e coral de terceira idade. As pessoas pensam, Lígia, que não tem diferença, mas tem diferença. Cada coro tem um repertório, tem uma técnica musical diferente que a gente trabalha com cada grupo específico. Então, quem quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, é só entrar lá no Instagram, né? É rodrigodacosta.oficial. Você vai estar me seguindo nas redes sociais e vai conhecer mais e vai saber aonde são essas aulas de canto coral. Olha, Rodrigo, foi uma honra recebê-lo aqui no programa Bem Fazer. Eu fiquei interessada, viu? Eu vou viver um tempinho aí na minha agenda para participar. Muito bonita falando, cantando, então vai ser sucesso total. Pois é, eu canto no banheiro, mas eu preciso aperfeiçoar minha voz. Olha, os grandes cantores nascem no banheiro. Pois é. Pois muito obrigada mais uma vez. Seja bem-vindo. E para você que quer conhecer também outros projetos aqui da Casa de Vovô Dedé, está aqui as nossas redes sociais, o nosso e-mail para você sugerir pautas que transformam. Está certo? Está aparecendo aqui na tela. E o programa volta já. E o programa volta já. E o programa volta já. Olá, estamos de volta. E agora a gente vai conferir um vídeo que mostra o que a falta de planejamento pode fazer. E agora a gente vai conferir um vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau adorar estamos aqui Senhor com os corações cheios de amor estamos aqui Senhor para te dar nosso louvor estamos aqui Senhor com os corações cheios de amor estamos aqui Senhor para te dar para te dar nosso louvor diante do teu altar diante do teu altar eu me coloco para te adorar para te adorar eu me coloco para te adorar para te adorar eu me coloco para te adorar eu me coloco para te adorar pois sei pois sei que tu me amas pois sei que cuidas de mim em nos momentos em nos momentos que eu preciso tu vens a me eu me coloco para te adorar eu me coloco e me coloco eu me coloco e me coloco para te adorar Diante do teu altar Diante do teu altar Eu me coloco Pra te adorar Eu me coloco Pra te adorar Diante do teu altar Senhor, todas as vezes Diante do teu altar Eu quero sempre estar Diante do teu altar Pra te louvar Eu me coloco Pra te adorar Eu me coloco Pra te adorar Jesus